Ela me deixou galudo e eu fiquei apaixonado Porra nenhuma eu só quero empurrar o saco Não se precipita, tu não é minha de fé Hora nenhuma eu falei que tu era minha mulher Só contato filha, normal Toda cesta lá na serra tem uma que é igual Toda cesta lá na serra tem uma que é igual Dia de baile eu tô solteira, nem perde tempo comigo Sem emocionar que eu já tô de olho no teu amigo Só contato filha, normal Toda cesta lá na serra tem uma que é igual Sabe que hoje é teu dia de sorte Hoje tu fode com os menor perigo Ganha a leitura então brata na norte Vem com a buceta no pão de bandido 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 Da camisa 10 aí pro DJ PH MP se for que ele merece O lébico e oitavaça 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 Vem com a buceta no pão de bandido